Música É o silêncio, é o cigarro e a vela acesa, olha a minha estante em cada livro que olha. E a luz, algum volume sobre a mesa, mas o sangue da luz em cada folha. Não sei se é mesmo a minha mão que molha a pena, ou mesmo o instinto que a tem presa. Penso um presente, um passado e enfolhe a natureza, tua natureza. Mas é um bulir das coisas, comovido, pego da pena, iludo-me que traço a ilusão de um sentido e outro sentido. Tão longe vai, tão longe saveluda esse teu passo. Asa que o ouvido anima, e a câmara muda, e a sala muda, muda. Afonamente, ufa, a asa da rima, paira-me no ar. Quedo-me como um buda novo, um fantasma ao som que se aproxima. Cresce minha estante, como quem sacuda um pesadelo de papéis acima. E abre a janela, ainda a lua esfia, últimas notas trêmulas. O dia tarde florescerá pela montanha. E ó, minha amada, o sentimento é cego. Vês? Colaboram na saudade a aranha, patas de um gato, e asas de um morcego. Vês? Vês? Amém.